Quem fugiu de amor, diz a eles que eu perdoo Tem que ter seu ar de coroa, diz que eu perdoo Pra quem consumiu óculos, e o meu corpo perdurou Quero salvo na sua alma, e o meu perdão já resolou Não cruzo mais de fogo se ligar, mas ao destino de eles positou Logo mandam chamar dele, e dizem essas palavras com amor Música 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 Música